Meu filho mentiu, e agora? Olha só que coisa linda, mais um vídeo que a gente tá conseguindo botar nesse canal aqui, agora a gente vai ter vídeos segundas e quartas, olha só que coisa linda. Segunda, vão ser essa nova série de vídeos e agora, e na quarta, nosso vídeo normal, padrão, vídeos longos, que a gente conversa sobre algum assunto em profundidade. A ideia do e agora é a gente falar sobre perguntas práticas que vocês mesmos têm feito pra gente, até nos outros formatos de Paizinho Responde e tal, e a gente vai fazer vídeos mais rapidinhos aqui, pra você poder ouvir, pra você consumir esse material extra aqui e a gente poder ser mais feliz, não é verdade? Então vamos lá. E agora, meu filho mentiu, o que eu faço? Bom, a primeira coisa que eu posso falar pra você é o seguinte, respira, não leve pro lado pessoal. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, porque a gente costuma ficar muito revoltado, eu fico muito revoltado, a Anny então fica possessa quando as crianças mentem pra ela, e pra mim também. Então, primeira coisa, calma, respira, não leva pro lado pessoal, e a gente tem que entender que os nossos filhos mentem por causa de uma coisa, principalmente, sabe o que é? Eles mentem porque eles têm medo. Então, assim, a gente tem que entender que a criança mente principalmente nesse sentido de autoproteção dela, ou seja, caramba, eu vou mentir aqui porque meu pai vai ficar muito bravo, ele quando ficar muito bravo é assustador, minha mãe vai me botar de castigo. Então, assim, bota na cabeça aí que se a criança mentiu é porque ela tem medo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher esse sentimento de medo. Olha, você nunca pensou sobre isso. É, a gente tem que... Peraí, filho, olha só. Eu acho que você não tá falando a verdade aqui. Vamos fazer o seguinte, senta aqui comigo, vamos conversar, porque olha só, se você contar a verdade, o papai não vai brigar com você, sabe? A gente não quer brigar com você, a gente só quer saber a verdade, porque a verdade é a coisa mais importante aqui na nossa casa. Então vamos lá, senta aqui, pode contar a verdade, fala o que for. Eu sei que você tá falando isso, essa história que você tá contando, é porque você tá com medo, né? Medo do papai ficar bravo, medo da mamãe ficar muito bravo e botar você de castigo. Então, calma, respira, a gente tá aqui pra conversar. E a gente vai resolver esse problema juntos. E quando a gente dá essa segurança pros nossos filhos, eles vão sentir bem o suficiente pra poder contar a verdade pra gente. É claro, assim, não vai usar isso pra pegar o teu filho no flagra, né? Tipo, agora você falou a verdade, agora eu vou te esculhambar aqui, te botar de castigo e isso aqui. Não, calma. Então, mantém a lógica aí, tá bom? Você tá querendo ganhar a confiança do seu filho pra ele se sentir seguro com você e aí ele vai te contar a verdade. Porque, assim, conversa e troca de verdades e tudo mais, tudo isso é uma relação de confiança. Então, assim, é inclusive um valor que eu bato bastante com as crianças aqui. Filho, olha só, se você mente, você quebra a confiança. E a gente tem uma relação de confiança muito forte aqui. Então, por isso que antes de qualquer coisa, sempre conte a verdade. E se o papai ficar bravo, o papai vai se acalmar, vai se controlar e a gente vai conseguir achar sempre uma solução apropriada pra isso. Bom, chegamos ao fim desse nosso primeiro vídeo. E agora, se você tá gostando, já deixa aqui nos comentários. Fala assim, pô, gostei desse formato, mais rápido. E já deixa também a sua pergunta aqui se você tiver alguma coisa pra gente ir respondendo no próximo E Agora. E uma coisa que eu quero pedir pra você, se você tá gostando desse material todo que eu tô criando aqui, eu lancei um aplicativo. Olha que coisa maravilhosa. você pode agora instalar no seu Android ou no seu iPhone o aplicativo do Paizinho Vírgula. Vai lá na Apple Store, no seu Google Play Store, vai estar tudo lá. Paizinho Vírgula e você vai ter acesso a todos os conteúdos que eu crio aqui na internet de graça. E mais ainda, tem conteúdo exclusivo em formato de áudio, de perguntas e respostas e criação de filtros, todas essas coisas que eu tô falando aqui vai ter coisa exclusiva lá no aplicativo. E de graça. Então você vai lá, instala, você sempre vai saber quando sair alguma coisa nova minha publicada na internet, mas principalmente tem esse conteúdo exclusivo que, olha, esses áudios do Paizinho tão uma maravilha. Tá legal? Então se você gostou também, deixa aqui seu like, espalha pra todo mundo esse vídeo e a gente se vê. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. E tchau, tchau.